Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu estou na rua! Com música ao vivo! Eu estou de dançado! E eu estou com... Luiz Jonathan! Com a Fanny! E hoje eu já vou começar a falar da Pervis Circus Que a Pervis Circus foi uma coisa maravilhosa! Foi muito boa para vocês! E... Eu estava de... Catola! E não partiu a fazer isso! Jonathan pensava de Catola! Para! E teve uma hora quando eu comecei o Circus Que ela não tinha... Um gogoboy! Vários gogoboy de palhaço! Bailarina! Ou seja, a série foi maravilhosa! E eu não vou falar o que eu fiz lá dentro Porque foi meio confrangedante! Tá, vamos começar a falar da nova... Temporada de Malhação! A nova temporada de Malhação! É... O Jonathan viu comigo O que você achou da nova temporada de Malhação? Cara, eu pensei que ia ser uma merda O Nick, a próxima temporada No caso, o primeiro capítulo Só que no final A Clamina acabou abalando todo mundo E mesmo surpresa que deu naquele retratadinho Mas... Coitado dele, né? Amiga, o que você achou da primeira... Da primeira capítulo da nova temporada? Estou gostando dos Malvados A menina sua gosta dos Malvados Mas eu vou falar um negócio que eu sei Sabia que caiu Ibope? Incrível! Outra coisa Britney Spears se declarou fã de Lady Gaga Ela escreveu... Ela escreveu uma música pra Britney Spears Amiga, o que você acha da Britney e da Lady Gaga? Qual você gosta mais? Britney Mentira da Lady Gaga Jonathan, qual você gosta mais da Britney ou da Lady Gaga? Lady Gaga Tina que apareceu agora! Quem você prefere? Tudo menos Lady Gaga Ah, meu Deus do céu Essa aí é uma última Lady Gaga Outra coisa Novo CD da Kate Perry Ela tem probleminha Felipe Melo! Probleminhas! Adoro Novo CD da Kate Perry Gente, o novo CD da Kate Perry É uma mistura de eletrônica com romântica Amiga, você ouviu o novo CD da Kate Perry? Falou que eu gosto também Você ouviu o novo CD da Kate Perry? Não, não viu o novo CD da Kate Perry Ouviu o novo CD da Kate Perry? Não... Está romântico o novo CD da Kate Perry Olha gente Estamos na rua e está chegando mais gente Apresento a vocês A menina que foi para Portugal Chamada Wiara Dê oi pra gente Wi! Ela está com vergonha Olha a boca dela Ela está com vergonha, ela tem um probleminha Mentira gente, ela não tem probleminha não Ai caramba Notícias reveladas do novo CD Dê um beijo Wiara, dê um oi Notícias reveladas do novo CD de Gaga Ela seria Será totalmente diferente do último Um tema bem contraditório E atual E é capaz que ela mude o visual Ai meu Deus Capaz que ela mude o visual Tá vendo esse chifre aqui em cima? Acho que já levei alguns dias Amiga, o que você acharia de ela mudar o visual a Lady Gaga? Tá na hora né Jonathan Tá na hora Poxa No começo dos clipes dela Tem um único clipe que ela parece bonita É... Just Dance Eu sei falar Just Dance Bom, nos outros ela parece como se fosse uma bruxa Uma bruxa, coitada da Gaga né gente O clipe Snowfall da Tattoo Eu não assisti Assisti o clipe Snowfall da Tattoo? Já É muito show de ver Já assistiu amiga Snowfall da Tattoo? Eu não assisti Snowfall é o novo clipe dela Muito foda Queremos assistir Rihanna faz ensaio para o novo álbum dela Ela já está pré-produzindo o single Only Girl Vamos dar valer pra virar agora Que será lançado na terça-feira que vem É, Alexander Pena que estamos aqui Mas você deveria virar que estamos aqui O Rihanna virá ao Brasil Em Novembro Com shows confirmados em São Paulo e Rio de Janeiro Vai ser legal E aí, você vai? No show? Não, não tem dinheiro Você vai no show? Eu gostaria de ir E se fosse o Alexandre iria comigo E pra finalizar gente O Paramore vai participar do VMA Em mais uma notícia confirmada O que você acha? O Paramore vai participar do VMA Jonathan Eu não gosto do Paramore Eles vão ganhar dinheiro Eles vão continuar duros aqui Não gente, acho que aqui só eu gosto de Paramore O Paramore é legal Eu gosto de Paramore O único negócio é que O que adianta nós termos sono É eles tá ganhando dinheiro e a gente tá aqui É, a gente não ganha nada com isso Eles que ganham A gente fama, dinheiro e olha lá o que mais É verdade né gente Eu quero Eu quero que todos eles te lasquem Só isso que eu quero Desejo toda uma sorte pra vocês É crédito também né Ai que horror gente O Paramore não é tão ruim Não, eu tô falando pra coisa Agora eu vou apresentar pra vocês que não conhecem Um pouco do artístico de Matheus tocando seu violão É, já mostrou seu violão Ah gente, eu queria mostrar o O Raul artístico O Dom O Dom Olha gente, pessoa famosa é assim mesmo É meio tipo É meio Estressado sabe, é muito paparazzi Muita entrevista Então o povo fica a cabeça cheia Então gente, Jonathan de tchauzinho pro povo Tchau De novo, de novo Fã Elisa, tchauzinho pro povo Bye bye E gente, esperem para meus próximos vídeos Que não sei se vai ser na rua É capaz que o meu próximo vídeo terá com leite de sangue A polio Beijos e me liga